O T-27 Tucano é um avião de treinamento militar avançado fabricado pela Embraer. O FAB 1374 realizou seu primeiro voo no dia 23 de abril de 1985. Até sua última missão em 2009, acumulou um total de 8.409 horas de voo. Fica no Triângulo da Alça de Acesso Marechal do Ar Henrique Raimundo de Otte Fontenelle, em Pirassununga, São Paulo.